Muito bem, estamos mais uma vez por aqui para comentar completamente um álbum na nossa dissecção metálica aqui onde a gente pega todas as músicas de um álbum e vai falando uma por uma a nossa opinião e hoje temos uma banda da Finlândia que tem o seu álbum de estreia aqui, apresentado e é uma banda bem interessante, estamos falando de quem? Estamos falando do Night Strike, com PowerShell Prevail, lá de 2017 é um álbum lançado inicialmente de forma independente, depois lançado pela Stormspell Records e para você que gosta de Iron Maiden nos anos 80, recomendo demais fica logo de cara aqui, se quiser ir atrás desse álbum aí, você curte aí, PowerSlave, Piece of Minds você vai gostar de PowerShell Prevail vamos lá então nesse álbum, aqui estão as nove faixas na verdade a gente tem ali uma instrumental aí, PowerTour, que abre o álbum embora a gente também tenha ela no final, a Misty in the Valley, gigantesca, uma música épica e o interessante que eu achei, pelo menos, são apenas três caras fazendo, tipo assim, você vê muita guitarra gêmea, ou muito bem feita as guitarras eu falei assim, nossa, mas é um cara só, né, então na verdade você tem dois caras ali nas guitarras e uma bateria programada então o Hemi Hermonen, vocalista e guitarrista o baixista Levi Lettinen e o Juho Karpinen, também nas guitarras faziam parte do disco nessa época, da banda nessa época infelizmente o baixista faleceu, né, depois eles reformaram aí, tem uns cinco integrantes agora a banda mas interessante é justamente isso, né, como é que três caras conseguem fazer isso então, de cara, vou falar pra vocês que a bateria programada nem me incomodou muito não me incomodou de jeito nenhum, por incrível que pareça e aqui temos então o grupo, né, o trio aqui eles estão pousando aí, né, uma imagem bem legal, né, interessante e aqui, né, eles aí, mais fáceis de se identificar, vamos chamar assim, né esse trio aí, lançou esse álbum legal, que a gente vai comentar faixa a faixa então, tá aí de novo, né, galera, então como eu falei, um encaixe bem feitinho, muito legal, né com bastante capricho, né aqui temos então as primeiras faixas, a primeira metade do álbum então a Power Tour é uma instrumental aí bem legal lembra muito Iron Maiden, né, instrumental do Iron Maiden e já abre caminho pra Power Show Prevail, né, totalmente ligada a New Wave of Beats Heavy Metal se você gosta daquelas bandas lá, tipo White Spirit, Tigers of the Pantam, Fist você vai gostar dessa música, né então é uma música que remete muito lá pro começo dos anos 80 inclusive o nível de gravação, vocalização, né aquele som mais cru mesmo, né, com os arranjos mais diretos e aqueles vocais também, né simples, mas com muita força, né com bastante punch, né então é uma faixa bem legal essa primeira faixa de abertura a seguinte Iron Maiden, né, o avião da noite aí aqui tem alguns problemas já na gravação as ideias são boas, mas a execução eu achei que precisava melhorar um pouquinho eu achei que é uma música talvez, não tava bem ensaiada não sei, essa não me pegou não me fisgou, né então, Half of the Night, pula, né mas assim, é pra se você não tem muitas exigências assim, você talvez você goste, tá voltando aos anos 80 lá, né, o metal inglês anos 80 temos Steel Thunder que é mais rápida e bem legal mesmo então, com a primeira ou na lá, Power Shaw Prevail, né Steel Thunder vai na mesma pegada então, se você gosta daquelas bandas lá do início dos anos 80, né até meados de 84, 85 você vai curtir bastante, né esse som aqui então, é bem interessante como eles conseguem emular o som daquela época mas sem ficar cópia descarada tem ali uma dose de personalidade no som dos caras aí temos o começo da imitação vamos dizer assim o começo da emulação de Iron Maiden daqui pra frente vai ser Iron Maiden puro então, The Story of Forte Seven Ronin a história dos 47 Ronins ela é muito influenciada por Iron Maiden as guitarras como eu falei tipo gêmeas o baixo também muito na cara então, putz é uma faixa épica lembra bastante assim aquelas faixas longas Iron Maiden, né Power Slave Alexander the Great então Two-Termalands são aquelas faixas mais estruturadas com variações então, essa é uma faixa que se você gosta de Iron Maiden você vai curtir né tirando algumas coisinhas na vocalização é claro que a gente não tem um Bruce Dickson aqui nem um Paul Diana nem de longe então, se você não ligar muito para as questões de vocalização não foi muito exigente com os vocais você vai gostar e pra mim é uma das melhores do álbum um destaque aqui do disco é essa faixa então, aqui atingimos metade do disco vamos pra outra metade agora outra metade temos o It's Night que é mais veloz ela é muito legal ela cola na sua cabeça é uma faixa excelente também é um destaque do disco pra mim tá entre as três melhores do álbum aqui então o refrão é muito legal então é um heavy metal clássico assim você quer definir heavy metal Witch's Night você vai gostar assim como Néon Killer que também tem um refrão bem legal muitas referências oitentistas é um baixo um baixo bem proeminente aliás, eu acho que olha sendo bem sincero acho que a melhor faixa do álbum é essa aqui Néon Killer então se você quiser ir direto quiser escutar direto uma música procura essa Néon Killer que eu acho que vai vai ser realmente o highlight do álbum ainda é muita influência de Aron Meira é claro mas é influência não é cópia descarada então aqui você vê que tem influência mesmo mas não é uma cópia então a melhor a faixa melhor música em termos de criatividade construção parte individual nenhum killer muito metal dos anos 80 se você gosta do som dos anos 80 você vai gostar dessa faixa temos a seguinte Take You Away aqui eles meu copia muito descarado esses high então tem alguma coisinha ali pessoal mas é muito descarado o refrão nem tudo vai o refrão em si mas a construção musical esse daqui eles aqueles eles dão uma pelada se você não se importa com isso você vai curtir mas acho que ele aqui é uma forçada de barra e aí temos para finalizar a faixa mais longa de todas é a Misty in the Valley nove minutos um pouquinho mais de nove minutos eles tentaram fazer uma versão deles da Rhyme of the Ancient Merner ou de uma pós-lave da vida ou até da Long Distance Runner é uma faixa boa mas não sei às vezes fica uma coisa meio de novo forçada vamos fazer uma música que eles fizeram vamos tentar fazer igual vamos usar aqui as mesmas métricas então achei que é uma faixa boa mas precisa melhorar ou talvez encurtar ou talvez aumentar acho que alguma coisa ainda está faltando para essa faixa realmente atingir um outro nível então fica apenas uma faixa boa faixa ok do álbum mas não é um destaque então realmente ficaria com um killer com a melhor de todas desse álbum então vou aqui avaliar o disco na minha opinião arte bem legal encaixe muito bem feito capricharam bastante os tons de vermelho tudo bonitinho a capa não é perfeita a capa é um desenho até comum mas tem bastante capricho se vocês olhar até o próprio CD o verso do CD também tem partes pintadas então acho que assim o capricho na arte foi evidente os músicos os três caras para o som que eles fizeram ok embora talvez pudesse ter algumas coisas um pouco melhor em termos de vocais a parte de vocalização poderia estar um pouquinho melhor principalmente nas faixas que precisam de mais melodia um pouco mais de equilíbrio então nota 7 para os músicos a produção também é uma nota acima da média poderia ser um pouquinho melhor mais cristalino sei lá em alguns momentos mudar ajudar os caras a mudar algumas coisinhas para não ficar tão chupado perto de Iron Maiden e é claro as composições muito boas né essas bem legais mesmo para quem gosta de metal dos anos 80 né se você gosta de coisas mais atuais se você gosta de outros estilos você não vai curtir não mas para quem gosta de metal dos anos 80 as composições estão ótimas nota 8 e com isso ficamos ali na média entre as duas aqui né 7,5 de média o que faz um álbum que merece ser conhecido que merece pelo menos que você tem aí escutado duas, três essas três faixas que eu falei né merecem atenção merece estar em uma coletânea não merece estar de repente aí no seu no seu sonzinho né separado aí nas suas favoritas né então é isso mais um álbum aqui de secado do começo ao fim todas as músicas até a próxima do começo ao fim Obrigado.